A calça é uma peça simples para modelar. No entanto, é preciso muita atenção na hora de cortar e costurar, pois qualquer descuido acarreta problemas no resultado final da calça. Para evitar erros na confecção personalizada, é preciso que você faça a tomada de medidas da cliente com bastante cuidado. Para a confecção de calças, você vai utilizar as medidas da cintura. Do quadril, dos ganchos, o comprimento total, a altura e a largura do joelho e a largura da barra. Comece amarrando um cordão em volta da cintura para marcá-la corretamente. Meça a circunferência da cintura, evitando passar em cima do nó do cordão. Não aperte a fita nem a deixe solta demais. Meça a circunferência do quadril na parte mais saliente. Para medir o gancho da frente, a cliente pode estar em pé. Ou ela pode sentar-se em uma cadeira apoiada no encosto com as costas eretas. Coloque a ponta da fita na cintura e desça até o assento da cadeira. Meça o gancho total, começando na cintura, na frente e terminando atrás, também na altura da cintura. Para determinar o gancho traseiro, subtraia da medida do gancho total a medida do gancho na frente. Meça o comprimento. Para isso, coloque a ponta da fita métrica na cintura e termine no comprimento desejado. Meça também a altura do joelho. Meça a circunferência do joelho. O joelho deve estar flexionado para que fique uma folga. Meça a circunferência da barra conforme o desejado. Para a calça cigarrete, é preciso levantar o calcanhar e testar se a largura é suficiente para passar por ele. Anote todas as medidas e já estamos prontos para começar a modelar as calças.